Vivo agora o momento Sei que as portas irão se abrir E as marcas que deixei Não vão se apagar Da minha e da sua memória Vou te seguir Você é a estrada certa Te dei meu tempo Minha história Mas você nunca esteve aqui Você me fechou a porta Esperando eu sair Não vão se apagar Da minha e da sua memória Vou te seguir Você é a estrada certa Não vão se apagar Da minha e da sua memória Vou te seguir Você é a estrada certa De todo o tempo que passou Você é a estrada certa certa Você é a estrada certa certa Diz por mim Diz por mim Diz por mim Não vão se apagar Não vão se apagar Da minha e da sua memória Vou te seguir Você é a estrada certa Não vão se apagar 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 Da minha e da sua memória